Alô pessoal do Clique Camacuã, estamos aqui hoje na Bento Gonçalves, né, com o Boca no Trombone. Estamos aqui com o Sr. Elton, né, que tem comércio aqui na Bento Gonçalves, inclusive a mãe dele mora aqui na Bento Gonçalves. Sr. Elton, qual é a situação hoje da Bento Gonçalves? Bom dia. Bom dia. Olha, a situação infelizmente é que todo mundo pode ver enquanto passa na rua. É uma situação de vergonha. Sinceramente, eu estou envergonhado que se eu fosse fazer um tipo de serviço e deixar do jeito que está ficando aqui, eu teria a maior vergonha de entregar um serviço desse. Ainda na quarta-feira, falei com o pessoal da prefeitura, um conhecido, ele disse que está ficando um serviço bom. Tem que fazer as obras, tem que fazer, eu acho, melhorias, mas pelo menos alguém tem a capacidade de entregar um serviço decente. É, na verdade, está tendo melhorias na tubulação da Corsana. Isso, são antigas. Mas o pessoal, a gente teve um pouco de reclamação desse quebra-mola ao comprido em via, né? É a situação, se tu pegar isso aqui, falar com o vizinho, qualquer um que tem comércio, ou qualquer pessoa que passa aqui, as pessoas estão apavoradas pelo tipo de serviço que está sendo feito aqui. Eu digo e repito, estou com vergonha de ser cidadão camacuense, porque não terminaram o serviço ainda. Eu posso reclamar depois, mas só que o que está dando para ver dessas ruas para cá, olha, é vergonhoso. É uma vergonha, qualquer um que passa aqui, pergunta. Eu acho que 100% vai dizer a mesma coisa. Certo, então, certo. Certo, obrigado. E só para um pedido, né? Prefeitura, olhem, olhem para vocês verem o que está acontecendo. Se tem alguém competente para ver isso aqui. Isso aí, depois que for concluído o trabalho, a gente vem com a reportagem de novo para ver como é que ficou. O que eles falam é que vai ter um asfaltamento. Isso aí, tomara que tenha, mas não pode deixar essa situação assim. Tá certo, tá certo. Muito obrigado, muito obrigado. Agradeço.